Em Birigui, uma lei municipal pretende deixar quem tem deficiência visual mais à vontade nos restaurantes. Olha só que legal, é que os estabelecimentos vão ter que disponibilizar cardápios em braile para os clientes já a partir do ano que vem. A Valéria não enxerga desde pequena e quando vai a algum restaurante é assim. O marido precisa ler tudo o que tem no cardápio. Tem que descrever o cardápio para ela, para ela poder escolher. A Valéria me ajuda bastante, a Valéria não exige muito, mas tem dia que realmente atrapalha. Estou juntando eu e as crianças juntos, aí atrapalha um pouco. Ele tem que ler para eu saber o que eu quero comer, beber. Às vezes eu não gosto de alguma coisa, ele passa batido, ele não fala e frango, por exemplo, eu não gosto. Então se ele não prestar atenção, aí vem o prato com frango e eu não gosto. Então é complicado. Mas essa dificuldade da Verônica está com os dias contados. Uma lei municipal pretende deixar quem tem deficiência visual mais à vontade nos restaurantes aqui de Birigui. É que os estabelecimentos vão ter que disponibilizar cardápios em braile para os clientes. Os donos de restaurantes têm até o final do ano para se adequarem. A prefeitura ainda não estabeleceu a multa e nem como deve ser a fiscalização. Este empresário garante que vai cumprir a determinação. A gente está procurando uma empresa já que possa estar fazendo o cardápio em braile, com os tipos em braile. E a gente poder estar fixando isso num mural de entrada no restaurante ou próximo à pista de alimentação, onde o deficiente possa estar atendendo as exigências dele, onde ele pode visualizar onde é um arroz, onde é um feijão. Mas tem estabelecimento que já providenciou o cardápio acessível. Neste restaurante de comida japonesa, ele está disponível para os clientes há dois meses. Existem softwares hoje em dia também que facilita, mas que não é tão acessível devido a custos. Mas o cardápio em braile, ele é super acessível e nada como ter para você agradar também os clientes e promover a inclusão social. Então nós convidamos a Valéria para testar o cardápio em braile e viver essa experiência. Muito legal, joia, muito bom mesmo. Isso vai ajudar muita gente, vai dar uma independência. Pelo menos por enquanto, neste restaurante, o marido dela só vai observar enquanto ela faz o pedido. Eu vejo ela lendo assim, para mim chega até a ser um orgulho ver ela, ter essa liberdade de usar o conhecimento dela para poder viver o dia a dia dela.